A gente não tá assim, mas não tá aí o tio já aqui, amor de Deus. A gente não tá aí, amor de Deus. A gente não tá aí, amor de Deus. A gente não tá aí, amor de Deus. A gente não tá aí. 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL